mais uma prova do líder então sem demora chega mais que eu vou resumir para você como foi essa prova mas antes tem aquela famosa explicação de como vai ser formado o paredão dessa semana Thiago começou explicando que a prova era em dupla e que a dupla vencedora levava imunidade e que depois iam concorrer entre si quem ficava com a liderança e quem ficava com o carro já a primeira dupla eliminada automaticamente já estava no paredão do próximo domingo no domingo o paredão será completado com a indicação da liderança e o mais votado pela casa todos jogam bate-volta exceto indicado pelo líder e no final das contas o paredão oficial terá três pessoas depois Thiago foi para casa chamar o povo Phil que tinha direito a um veto e apesar da Carla pedir para ele vetar ela ao invés do Arthur ele acabou vetando o Arthur mesmo ele ficou sozinho na casa enquanto o povo foi para outra dimensão a prova mais uma vez era de resistência um membro da dupla ficava segurando uma alavanca e não podia deixar o dispositivo voltar para sua posição inicial já o outro membro da dupla ficava circulando em uma estrutura que simulava testes da Fiat aqui nesse circuito tinha água caindo vento, vento, fumaça e por último em uma parte do trajeto tinha um simulador de trepidação a dupla trocava de lugar somente quando aparecia o cronômetro no telão o que fosse assumir a alavanca precisava segurar o dispositivo antes do cronômetro zerar Gilberto que estava com piriri cogitou se aliviar durante a prova Juliet disse que não dava porque nem ele ia se aguentar com cheiro já a Carla e Vitube gastaram um tempo falando sobre a conversa que a Vi teve com Gil Vitória disse que a cobra do seu sonho provavelmente era o Gilberto Carla respondeu que fazia sentido perto da uma da manhã teve a primeira troca de posição depois que voltou a rodar Phil que disse para Thaís que quando ela saísse tinha que trabalhar para arrumar dinheiro para comprar o carro porque durante a prova não ia dar tudo em tom de brincadeira é claro mas toda brincadeira tem aquele fundo de verdade né depois o povo ficou se perguntando se era possível beber a água da prova mas a dúvida não durou muito porque eles beberam mesmo sem resposta Gil e Caio disseram que o gosto da água era forte conhecendo a estrutura da Globo que segue a vibe sustentável eu tenho quase certeza que aquela água é de reuso eu nunca beberia a Juliet como sempre falou pelos cotovelos Caio e Gil aconselharam a falar menos para não dar sede mas ela não levou o aconselho à risca já a Sara ficou em um papo imenso com Rodolfo contando como foi morar na gringa fora da prova e sozinho na casa o Arthur foi dormir lá na prova Carla revelou para Viih Tube que tinha ouvido do quarto secreto que Sara Gil e os bastiões admiravam ela por ser madura mesmo sendo novinha e que seria interessante ter a vir no grupo deles tudo bem que eu dormi muito durante o quarto secreto mas eu não me lembro disso não viu a conversa entre todos seguiu afinal eles tinham tempo né eles falaram de música de outras edições e até do futuro pós BBB até que Fiuk disse para Carla que tinha dado ruim e que ele estava com uma baita vontade de urinar Fiuk ainda disse que nunca tinha sentido uma dor tão grande ele ainda disse que não brinca com os limites do corpo mas não disse nada sobre os limites do pulmão depois a Vitória começou a dar sinal que não estava bem ela reclamou de dores no joelho e no estômago entre algumas voltas ela e a Thaís ficaram decidindo se iam largar a prova ou não depois de muita discussão ambas chegaram à conclusão que não dava mais e as duas foram a segunda dupla que vazaram depois de 11 horas de prova logo em seguida em poucas palavras Camila e João chegaram à conclusão que não dava mais e aí desistiram perto da uma da tarde Tiago entrou em voz e perguntou se ele tinha alguma coisa para dizer para ele Rodolfo confessou ter urinado e o Tiago anunciou a eliminação dele e do Caio aí a disputa ficou entre duas duplas Gil e Sara e Poca e Juliette depois da eliminação do Rodolfo por urinar Poca disse que estava se sentindo mal pois embora tivesse resistido em um certo momento ela acabou liberando um pouco de urina involuntariamente e por isso achava que estava sendo desleal e queria desistir Sara disse que não ia dizer nada e que a decisão era dela Sara disse que se fosse líder não tinha perigo da Poca ir para o paredão Gilberto concordou Enquanto isso Juliette tentou convencer a Poca que não tinha problema pois foi de forma involuntária mas a Poca disse que não conseguiria conviver com isso e acabou largando da alavanca desistindo da prova Juliette saiu chorando e a Poca pediu desculpas ao retornar Gil e Sara combinaram de colocar Poca no VIP depois que todo mundo fez suas necessidades eles foram falar sobre a prova Caio insistiu que a Juliette não estava bem durante a competição ela discordou e eles acabaram discutindo sobre isso E aí curtiu essa nova liderança? Comenta aí eu vou ficando por aqui obrigado pela sua companhia seja membro e até a próxima